Depois do fim das caixas, começou a ser possível comprar acessórios, poder estrela, engrenagem e mais recentemente a hipercarga utilizando moedas. O que tornou as moedas de ouro do Brawl Stars um dos itens mais necessários pra você conseguir evoluir seus Brawlers aqui no jogo. Só um spoiler pra vocês, a última dica me faz conseguir moedas na mesma hora. Fala aí galera, aqui quem fala é o Polar e aproveitem mais uma dica suprema aqui no Brawl Stars. Vamos começar logo descartando as formas mais básicas de ganhar moedas aqui no jogo. Tipo o caminho de troféus, que apesar de dar algumas moedas, isso se aplica melhor ali pra quem está começando no jogo. Já que subir uma grande quantidade de troféus é bem mais simples. Só que isso vai dificultando bastante à medida que você tem mais troféus em seus Brawlers. Já que cada partida se torna mais difícil e você ganha menos troféus. O que acaba tornando mais demorado ainda atingir esses patamares onde temos moedas como recompensa. Só pra vocês saberem, eu fiz questão de contar cada moeda que você vai conseguir de 0 troféus até 20 mil troféus. E calculando tudo isso, você vai conseguir farmar um total de 12.915 moedas. O que nem é uma grande quantidade assim, levando em consideração o trabalho que você tem pra ter essas moedas. Mas é sempre importante falar que essas moedas muitas das vezes você vai pegar sem nem ao menos perceber. Já que na maioria das vezes o foco é subir os troféus e não pegar as moedas que ficam no caminho do troféu em si. Só pra dizer que eu não mencionei aqui, também é possível pegar moedas no presente diário. Então fica ligado na loja do jogo pelo menos uma vez por dia pra conseguir coletar essas recompensas. Eu também ia mencionar que era possível comprar moedas na loja do Brawl Stars utilizando gemas. Só que até mesmo a Supercell notou que essa parada aqui não era uma ideia muito legal assim e acabou removendo do jogo. Outro lugar, que na verdade não é um lugar, é o tal do evento chuva de moedas. Que torna possível além de fichas que você pega ali no fim de cada partida, também pegar moedas de ouro. Esse é o momento perfeito ali pra você ter um duplicador de fichas. Já que além de duplicar as próprias fichas, ele também irá duplicar as moedas. Então já se prepara, porque se tem um momento pra você jogar muito o Brawl Stars, com certeza é esse. Mas aproveitando que já entramos nesse assunto de jogar o Brawl Stars e jogar as partidas em si, vamos comentar sobre as estrelas que você ganha por dia por jogar algumas partidas e vencer elas. Se você vencer a sua primeira partida do dia aqui no Brawl Stars, você ganha uma estrela. Com três partidas vencidas, você vai ganhar mais uma estrela. E com um total de cinco partidas que você ganhar, você vai pegar outra estrela. Totalizando três estrelas por dia. Sem contar algum evento que pode acabar acontecendo no Brawl Stars dando o dobro de estrelas por dia. Então fica ligado pra quando esses eventos começarem, você não perder de jeito nenhum essas estrelas diárias aqui do jogo. Só pra dar um contexto pra quem não sabe, essas estrelas foram a substituta das caixas. Aquelas antigas caixas que tinha aqui no Brawl Stars. O que significa que você vai pegar os mesmos itens que você pegava naquelas caixas anteriormente. Só que na verdade, na questão das estrelas, você pode até mesmo pegar umas coisinhas a mais. Só que assim, como essas estrelas tem uma variedade grande de itens que pode vir, e elas também podem variar de raridade, nem sempre você consegue pegar moedas. E também, quando você pega, possa ser que a quantidade seja diferente, já que vai depender da raridade daquela estrela que você abriu em si. Só pra vocês terem noção, como dá pra pegar três estrelas por dia, em uma semana você pega um total de 21 estrelas. E em mais ou menos um mês, você vai pegar algo em torno de 84 estrelas. Garanto que é possível pegar uma quantidade legal de moedas com isso. Além de que você pode acabar economizando moedas. Quando vir um acessório, poder estrela, engrenagem ou até mesmo a hipercarga de algum Brawler. Já que você não vai precisar comprar mais aquele item. O próximo lugar, provavelmente você já deve conhecer. E só estavam esperando eu mencionar aqui no vídeo. Mas aproveita, mano. E não me deixe esperando também aqui o seu like e sua inscrição no canal, cara. Porque a sua espera por esse local que você tá imaginando aí, acaba agora. E nesse caso, eu estou falando do famoso e adorado Brawl Pass. Que desde os primórdios do Brawl Stars, é possível pegar moedas com ele. Não só na parte gratuita, mas também na parte paga. O que acaba sendo um incentivo maior ali, caso você queira comprar a parte paga do Brawl Pass. Pra vocês terem uma noção melhor, eu calculei a quantidade de moedas que você pode pegar, caso complete o Brawl Pass, até o patamar 70. Na parte gratuita, você consegue um total de 12.240 moedas. E já na parte paga, você consegue um total de 5.695 moedas. Juntando tudo, tanto a parte grátis quanto a parte paga, você consegue farmar exatas 17.935 moedas. E olha que eu nem estou contando as moedas extra que você pode pegar lá no final do PS, depois de passar do patamar 70. E agora, vamos pra uma das coisas que eu mais uso quando preciso farmar umas moedinhas bem rápido aqui no Brawl Stars. Pra evoluir aquele Brawl que estava quase lá, sabe? Só que na última hora, as moedas acabaram. Então, é bem isso. E nesse caso, eu estou falando da Liga de Clubes. E só pra deixar bem claro pra vocês, você precisa estar em um clube pra conseguir ter acesso a isso aqui, beleza? E também é importante eu mencionar aqui pra vocês, que a Liga de Clubes provavelmente passará por algumas mudanças. Não sei se eles vão, de fato, mexer nessa parte que eu vou mencionar aqui pra vocês, mas é importante destacar isso aqui pra caso ele mude alguma coisa. E no caso da Liga de Clubes, é bem simples. A única coisa que você precisa fazer é pegar as moedas do clube, fazendo tudo que você precisa fazer na Liga do Clube em si, e comprar as moedas de ouro usando elas. Você troca ali 200 moedas do clube por 500 moedas de ouro. E também é possível comprar esqui, mas você já sabe minha opinião sobre isso, né? Então, minha estratégia é juntar muitas moedas do clube e só comprar moedas de ouro quando eu julgar necessário. Tipo, quero muito ter o acessório de um brawler que comecei a jogar, e infelizmente não tenho moeda suficiente pra conseguir comprar ele. Ou eu acabei de ganhar um brawler e quero pra ele um pouco pra poder começar a jogar com ele, só que também não tenho moeda suficiente pra isso. Só que mesmo dessa forma, eu nunca gasto todas as minhas moedas do clube de uma única vez. Sempre farmo um pouco de moeda de clube e depois gasto um pouquinho ali nesses momentos que eu mencionei pra vocês.